Música Bem-vindos ao canal de gameplays galera E hoje vamos jogar um jogo um pouco diferente Vamos jogar o jogo Catmario Pra quem não conhece, Catmario é o sinônimo dos jogos trolls Certo? Eu já joguei faz muito tempo atrás, mas eu não consegui completar todos os levels Mas assim, o jogo faz o maior esforço possível pra te irritar e te matar Esse é o objetivo do jogo O objetivo do jogo é que tu saia da frente do computador e depois cometa um suicídio É quase isso Então vamos ver como é Aqui é a primeira fase, que é a que nós vamos jogar agora Então tá, vamos lá Aqui tá de boa Ok Vamos ver, vamos pular Vamos pular aqui Ó, já vi que já tem um esqueminha ali que iremos matar Dá pra entrar aqui, será? Dá? Não Não, não dá pra entrar Beleza, então vamos reto Vamos pular Ó, ó É assim É assim que começa Tá, vamos lá Ah, fi Olha isso Tá, vamos lá De novo, de novo Vamos por cima Já vi que não dá pra ir por baixo O que que tem aqui? Ah, um bicho É óbvio, né? Claro que vai ter um bicho Ok Não dá pra matar ele? Dá Vamos por aqui Por aqui Dá pra entrar aqui embaixo, será? Dá Ah, fio Legal Virou um foguete E nos mata Pra variar Ó O bacana é isso Vai contando as vidas E chegou no zero Chegou no zero Perdeu, rapaz Beleza Vamos lá Ah, ah Esqueci, 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 esqueci Esqueci, esqueci Com planos agora Pronto Olha o na... Ah, fi Caiu a plataforma na nossa cabeça Menos três vidas Tranquilo Beleza Sereno Ok, agora a gente pula antes Aqui E tem que passar correndo Nossa Quanta coisa Tá, aquilo ali em cima Deve ser o checkpoint Tranquilo Ah Ah Fio Ah Fio Beleza Estamos calmos ainda Aqui De buena Ah Tranquilinho Aí a gente fica preso E aí a gente morre A gente tem que pular aqui em cima Pronto Ah, não Ah, fi Que isso Tinha outro bloco escondido ali Aqui Aqui Calma, guri Foi Já pula aqui em cima Então Beleza A gente pula daqui Tranquilo Vamos por cima Beleza Ah Até a nuvem aqui nos mata também Então Pô, legal Viu Olha Agora que a gente tá chegando no final da fase É bem bom quando isso acontece Então tá Aqui Ah Ah Esquei Ah Ok Pula Ok A gente sabe que a gente não pode tocar nessa nuvem Então Beleza Meu Deus Beleza Agora o que a gente tem que fazer A gente tem que esperar esses bichos virem Vem, vem, vem Ah Eu tentei fugir Eu tentei Eu tentei Será que dá pra entrar aqui? Não Também não dá Tá E agora Vem, ó Vem, pronto Vem Esperar chegar mais perto E Foi Tá Nada aqui pode nos matar, né Quase Beleza Passamos da primeira fase Não Tá brincando que a gente morreu Não Não Como isso? A gente passou da fase Que jogo ladrão Ladrão Aqui eu já passo Aqui eu tenho que esperar Vai vir um tiro Não sei dar Ou será que eu tenho que Aqui 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 Tá Será que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que pular aqui Não, não, não Como é que pula? Como é que pula? Qual que é o moral disso? Como que passa? Ah, esqueci Ah, meu Deus Isso Aqui Beleza Bonito Tranquilo Tranquilo Boas Aqui Agora vem Esses quatro bichando Aqui Tranquilo Também Tudo sorrindo Será que eu tenho que descer Será que eu tenho que descer aqui Será que eu tenho que descer aqui? Será que tem que ir bem curtinho? O que eu tenho que fazer? Como se passa disso? Será que eu tenho que passar por cima da bandeira? Da haste, né? No caso E aí vai vir aquele peixe voador ali Aí depois que eu passar por cima da bandeira e cair o peixe Sem morrer, né? Ah, esqueci Ou seja, continuando Depois que eu passar da bandeira Sem tocar nela Vamos ver se agora a gente não morre Então, continuando Depois que a gente passar da bandeira Sem tocar nela E vier aquele peixe louco lá Daí a gente pega Então a gente tem que passar por cima da bandeira aqui Eu acho que é isso Ah, legal, 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 legal Eu adorei esse jogo Até pulando em cima morre Não, eu tenho que pular mais alto Ok, tô aqui de novo Então eu tenho que dar um pulão aqui Aqui, foi, isso Agora eu vou correndo e pulo por cima Aqui, aqui É aqui que passa, assim? O que eu tenho que fazer? Não, não Eu não devia ter passado da bandeira Tá brincando Tá brincando Ô, bacana, bacana, bacana Legal, legal, legal Boa ideia, boa ideia, boa ideia Boa ideia Tá Agora, agora É o plano que deu certo Aqui, ó Pulou Tranquilo Agora vem correndo e pula Vai cair o peixe Ok, ou fantasma, sei lá E a gente finalmente Passa da fase Isso aí Não foi tão difícil Foi? Não, foi médio Então é isso, galera Se vocês querem continuar vendo o vídeo de Cat Mario Deixe seu gostei aí Se inscreva no canal também Se você ainda não é inscrito Compartilhe com seus amigos Amigas Família Com todo mundo Trabalho E ficamos por aqui, galera Valeu Falou E um abraço Com todo mundo E um abraço E um abraço Obrigado.